Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de relações interpessoais com abordagem psicológica. Lembrando que 50% do nosso conteúdo já foram vistos nas primeiras e segundas competências e agora vamos dar início à nossa terceira competência. A partir de agora, nós vamos falar sobre os temas transversais. O título da nossa terceira competência é Descrever os temas transversais relacionados à psicologia, análise e aplicação. Lembrando, os temas transversais foram propostos pela Programação Curricular Nacional, o PCN, do Ministério da Educação, e tem como objetivo trazer assuntos contemporâneos, assuntos relevantes do dia a dia para a sala de aula, mas não necessariamente como uma disciplina. São tópicos, são assuntos do dia a dia, mas que não requer que seja uma disciplina exclusiva em sala de aula. Os temas transversais propostos pelo Ministério da Educação são os seguintes. ética, educação ambiental, orientação sexual, saúde, pluralidade cultural e também o tema trabalho. Então, nós vamos ver cada um desses temas, conhecidos como temas transversais, porque devem ser levados para a sala de aula, para os estudantes, junto com as demais disciplinas, sem ter a necessidade de uma disciplina para cada um desses temas. Vamos lá. Nosso primeiro tema transversal vai ser o tema ética. Um tema extremamente atual, relevante, significativo, contemporâneo, porém, é um tema que já vem sendo discutido desde a antiguidade. A diferença é que agora nós vamos trazer o tema ética para o ambiente da sala de aula, dentro de diversas disciplinas. Só para dar um exemplo, o professor de História, ao falar sobre guerras, sobre tomada de poder, ele pode inserir aí o conteúdo ética. Estou dando só um exemplo, mas esse tema, ele pode ser, pode e deve ser discutido em todas as disciplinas. Sempre que houver uma oportunidade, as questões éticas devem estar presentes em sala de aula. Esse tema ética, ele tem ajudado na formação dos alunos, preparando-os melhor para uma experiência profissional ao sair de uma instituição de ensino. Hoje, nas nossas conversas no ambiente familiar, conversas pessoais e até mesmo profissionais, o assunto ética, ele está sempre em voga. Estamos sempre comentando sobre posturas éticas e antiéticas. Se faz necessário que os nossos alunos, em sala de aula, também comecem a discorrer sobre a ética. Qual a sua opinião? Qual o seu posicionamento? Então, quanto mais informação sobre esse tema for levado para a sala de aula, mais preparado ele vai estar para poder discorrer sobre esse assunto e, principalmente, o que é esperado que ele possa ter na sua vida pessoal e profissional, condutas éticas, como é esperado de todo cidadão brasileiro, de todo cidadão de uma forma geral. O segundo tema transversal é educação ambiental. Mais uma vez, voltamos a dizer, um assunto extremamente contemporâneo, que está em pauta no dia a dia das empresas, das famílias e não poderia estar fora das salas de aula. Hoje, muitos alunos ouvem falar da expressão sustentabilidade. Mas o que seria sustentabilidade? Nós sabemos que sustentabilidade vai muito além da preservação do meio ambiente. A própria ONU define como sustentabilidade o tripé econômico, ambiental e social. Então, essa educação ambiental, ela deve envolver a preservação do meio ambiente, tem que ter uma preocupação com a sociedade na qual o indivíduo está inserido e fazer com que essa preservação do meio ambiente possa gerar lucro e renda. Então, é possível consumir, porém, consumir de forma consciente. Sustentabilidade, hoje, não é mais um modismo. Já foi até no passado, quando começaram a surgir as primeiras expressões, educação ambiental, sustentabilidade. Algumas pessoas levantaram essa bandeira, porém, hoje, não é mais um modismo. Tanto é que muitas empresas, muitas organizações, elas são obrigadas a cumprir uma agenda dentro de uma educação ambiental, reduzir gases poluentes, é um pequeno exemplo. Reduzir gases poluentes, emissão de gases tóxicos, são apenas alguns exemplos que podemos citar. Quanto mais cedo esse tema for levado para a sala de aula, mais os alunos vão chegar ao mercado de trabalho preparados para essa realidade. Então, vamos aproveitar, em diversas disciplinas, sempre que surgir a possibilidade, levar ao tema educação ambiental. Isso é uma realidade não só no Brasil. Vale salientar países e outros continentes, às vezes, podem até estar no estágio um pouco mais avançado com relação à educação ambiental. Isso nos obriga, isso nos exige uma dedicação maior ainda para poder acompanhar, já que vivemos em uma sociedade completamente globalizada. O próximo tema transversal é a orientação sexual. Nós estamos hoje em uma era do conhecimento. A informação, ela chega muito facilmente às pessoas, e aí também podemos dizer, chega muito facilmente às crianças e aos adolescentes. Então, questões que envolvem sexualidade, elas, logicamente, desenvolvem uma curiosidade em crianças e adolescentes. Cada vez mais, estes, adolescentes e crianças, estão tendo a oportunidade de discutir sexualidade no ambiente familiar. Porém, quando isso não ocorre, eles encontram outros mecanismos para falar sobre sexualidade. Internet, redes sociais, amigos. E aí, reside o perigo. De que forma esses assuntos, que podem ser, em determinado momento, delicados, ou exigem um cuidado maior, de que forma esse tema vai chegar aos nossos alunos? Então, cabe à escola, cabe à instituição de ensino, trazer com propriedade, qualidade e segurança, todos os temas relacionados à sexualidade. Hoje, quando se fala sobre sexualidade, não estamos falando apenas em gravidez precoce, em doenças sexualmente transmitíveis. Outros tópicos estão hoje na pauta da sexualidade. Discutir com o adolescente, o aluno, por exemplo, a homossexualidade está cada vez mais frequente. Então, nós, trabalhamos com a educação, temos que ter em mente que crianças e adolescentes esperam encontrar no nosso ambiente escolar, nas instituições de ensino, um local para esclarecimento de suas dúvidas. Se no ambiente familiar, se através de consultas à internet ou amigos, eles ficaram com dúvidas, vamos fazer com a maneira mais tranquila possível, com mais qualidade, ele possa tirar suas dúvidas, daí o nome é orientação sexual, para que ele possa sentir segurança nessa parte que é tão, nesse tema que é tão importante na formação das crianças e dos adolescentes. Prosseguindo, o nosso próximo tópico, ele vai abordar sobre saúde. Lembrando que estamos falando de temas transversais, ou seja, assuntos contemporâneos do nosso dia a dia que devem ser levados para a sala de aula por diversos professores, independente da disciplina que eles estejam lecionando. É possível falar sobre saúde em diversas disciplinas? Sim, é possível você abrir um espaço dentro da sua disciplina para conversar um pouco mais sobre saúde, porque esse tópico, ele vai além do conhecimento do próprio corpo, além do conhecimento da explicação sobre determinadas doenças, sobre cura de doenças, sobre medicamentos. O objetivo aqui é entender saúde como ausência de doença. Que procedimentos podemos adotar como vida saudável, qualidade de vida, alimentação, para que a gente desenvolva o tópico saúde como ausência de doença. Tratar de saúde de uma forma mais preventiva. Então, professores de português, de história, biologia, matemática, seja qual for a disciplina, eles podem, em um determinado momento, falar um pouco mais de saúde. Aí, a nossa criatividade entra para fazer a diferença. Como é que eu posso trazer esse tópico dentro da minha disciplina e fazer com que esse tema sério, atual, significativo, possa ser compreendido até com prazer pelos nossos alunos. Dando continuidade, temos um outro tópico, que é a pluralidade cultural. Quando falamos em globalização, hoje nós temos a felicidade e a facilidade de conhecer culturas em qualquer lugar do planeta. Independente se você pode viajar para outro continente ou não, mas, através da internet, é possível conhecermos as mais diversas culturas do nosso planeta. E, em particular, no nosso Brasil, que é um país continental, que tem uma diversidade cultural riquíssima. Nós precisamos ter cuidado com essa diversidade cultural para que ela possa ser explorada da melhor maneira possível. Porque o Brasil, com suas regiões distantes e distintas entre si, com suas peculiaridades, com suas particularidades, apresentam características culturais que, quando não bem compreendidas, ficam muito próximas de um preconceito. Nós temos uma riqueza cultural muito valiosa. Pessoas do mundo inteiro vêm aqui prestigiar essa nossa cultura. E nós temos que, desde cedo, fazer com que as nossas crianças, em primeira instância, conheçam dessa cultura, dessa diversidade cultural e, a partir desse conhecimento, possam respeitar, divulgar e também promover. Que bom que o nosso país tenha essa pluralidade cultural. O que importa, nesse momento, é fazer com que todos os professores, professores, educadores e todos aqueles que estão envolvidos com a educação, numa sala de aula, eles possam estar enaltecendo essa nossa riqueza cultural. E, por fim, um tema que não poderia estar de fora das nossas salas de aula, que é o tema trabalho, emprego. Hoje, é bem provável que a grande maioria das pessoas que estão inseridas numa instituição de ensino, elas estão preocupadas com a sua vida profissional. Nós vivemos hoje, no Brasil, um momento especial. O Brasil, hoje, é considerado um país emergente. É um país cujo seu ritmo de desenvolvimento econômico é acelerado. E essa característica gera muitas oportunidades de emprego. Porém, também é verdade que nós temos vistos com muita frequência que vários postos de trabalho deixam de ser ocupados porque não existem profissionais devidamente qualificados. É uma situação contraditória. O nosso país, hoje, tem uma grande oferta de vagas de emprego e nós temos, infelizmente, pessoas desempregadas porque não têm uma qualificação mínima necessária para ocupar aquelas vagas. Ou seja, esse tópico, esse tema, ele precisa ser levado para a sala de aula. Quanto mais cedo, adolescentes puderem se informar de que temos, sim, muitas oportunidades de trabalho, porém, para os mais qualificados. Existe uma expressão, hoje, muito comum, chamada de empregabilidade. Às vezes, o mercado pergunta Como está a sua empregabilidade? Nós temos pessoas graduadas e pós-graduadas que têm alta empregabilidade. Porém, também é verdade que temos pessoas graduadas e pós-graduadas com baixa empregabilidade. Por quê? Porque o que nós levamos para o mercado, hoje, são as nossas competências. Nós podemos dividir as nossas competências em competências técnicas e competências comportamentais. Uma graduação, uma pós-graduação, ela vai nos dar essa competência técnica, que é o conhecimento e a habilidade para usar esse conhecimento. Agora, as competências comportamentais não vão ser as instituições que vão desenvolver integralmente nos alunos. Os alunos precisam saber que, por exemplo, uma competência comportamental é a atitude, a atitude de querer fazer. Quando nós falamos de competências técnicas, você pode fazer, você sabe como fazer. Agora, o querer fazer é a atitude comportamental. E são essas competências que o mercado tem valorizado muito. Então, vamos levar isso para dentro das nossas salas de aula. Vamos discutir com os nossos alunos que eles precisam desenvolver paralelamente as habilidades técnicas, que é o conhecimento e o saber fazer, bem como as atividades comportamentais e o querer fazer. Ou seja, apresentamos aqui os temas transversais propostos pelo Ministério da Educação para que sejam discutidos em sala de aula, nas mais diversas disciplinas, fazendo com que os nossos alunos possam apresentar a cada novo ano, a cada nova turma que se forme, a cada nova turma que seja lançada ao mercado de trabalho, profissionais mais preparados, mais qualificados. E aí, recai sobre nós, educadores, uma grande parcela de conscientização e de informação do mercado que eles vão encontrar lá na frente. Pessoal, assim nós estamos encerrando a nossa terceira competência. Estamos indo na reta final do nosso curso de Relações Interpessoais. Nós nos encontramos na próxima competência, quarta e última competência. Um abraço a todos e até lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto